A Comissão Política Nacional Partido CNRT afirma que o candidato da eleição presidencial tem o nome da Rua Nuluresin Rua. A afirmação de atua-lhe se conferência imprensa na Comissão Política Nacional Partido CNRT rala a sexta semana nem. Segundo o vice-presidente da Comissão Política Nacional Partido CNRT, Virgílio Smit, receita informação na Bé Espalha e República Cata. Presidente do Partido CNRT, Cairala Sanaguzmão, se for apoio para a candidatura do presidente da República Balon na Bé Espalha, ONU e a Média Social. A base e os estatutos do Partido CNRT se decidem. E a tempo na Bé oportuno, quando vai candidato do Partido União, na Bé se concorre para as eleições presidenciais no período 2022-2027. Tamba Nedune, no Jareba, situação política atual. Membros, fusi-conferência nacional, Partido CNRT se reúne. E a oportunidade na Bé Loss. O Hanoum, ato de Sidi, quando vai candidato na Bé Partido, se apoia e as eleições presidenciais na Bé Sem Mãe. Quando vai informação na Bé Lá, o velho e o público Unialet. Cata, Mambot, Cairala, Xanana, Guzmão. Cata, Partido CNRT, RASIC. Apoia Dada Ocona, KC e apoia candidatos Balon. Comissão Política Nacional, Partido CNRT. Mas declara, já não, cata, não me enxerga, 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 não me enxerga. Nudar, Partido Político, ainda. CNRT defende, cata, tem que tuir de dia, regras, não me enxerga, 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 não me enxerga. oportuno, com a candidata de ANAB, mas o Partido Cefone em apoio político. Toma, comissão a salvaguarda o Estado de Direito Democrático, do Irsaí da Macaquer e da Constituição, da RdTL. E comissão política nacional, a cara que vai ter no público, Partido CNRT, CEDAW, não sei lá orienta qualquer partido Ida, atolou e fale, presidente do Partido CNRT em Anarã, ou de apoio a partidos sireneis. Candidato para eleição, presidente da República, o Partido CNRT, tinha reunido com o Congresso Nacional, Partido CNRT em Anarã. Legenda Adriana Zanotto